Tchau, tchau. E aí, Dona Maricota? Tudo bom, Maria? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus, mais um dia. E hoje sim, o astro veio. Veio? Veio. O sol. O sol. O astro morre, o astro rei. Até que enfim, Dona Maricotinha. Olha, Maria, a minha cerca tá só calcinha pendurada. A minha goiabeira só cueca. Botei tudo pra rua, gente. A minha vontade era de ficar nua, pegando sol. Meu Deus, olha. Só pra tirar o mofo. Abrindo jogo aqui, Dona Maricotinha. Mas que umidade é essa? É, é. Eu até vi, Dona Maricotinha, não sei se na tua casa tá acontecendo isso. Passa pano no chão, fica o dia inteirinho e o negócio não seca. Fica. Tá virando um negócio que bom que veio sol e deve ter previsão de sol aí pros próximos dias. Ai, que bom. A nossa menina do tempo, né? Que tá dizendo isso, então a gente acredita, né? É. Ainda tem instabilidade, mas depois melhora. Então, dona de casa, prepare-se pra lavar roupa. Vamos lavar roupa. Bota tudo no sol e vamos começar quente aqui. Quente. Quente, agitada. Quente, agitada. E hoje, Dona Maricotinha, o nosso tema do dia é cabelo cacheado. Ai, que lindos. Amo os cachinhos, né? Eu também. Antigamente se fazia muito papelote. Eu lembro, eu já fiz. Tu vê? Já fiz. Permanente. Permanente nunca fiz. Permanente, daí era mais tempo, era permanente. E aí ficava mesmo o cabelo. O próprio nome já diz. Mas foi uma época, e depois a mulherada começou a alisar, a passar pranchinha, a passar pranchinha. Mas eu acho lindo quando a pessoa assume seus cachos. Acho lindo, maravilhoso, Dona Maricotinha. Vocês aí de casa, querem compartilhar os cachos de vocês, os cabelos cacheados, ondulados, não sendo liso, tá valendo. Isso. Né? Manda pra cá. É da cabeça, tá, gente? Cacheado. Tá? Só pra entender, daqui a pouco a pessoa manda. Aí não dá, né? Não, é da cabeça. Pelo amor de Deus. Aí não, né? Os cachinhos, tá, queridos? Então esse é o nosso tema do dia. Cabelos cacheados. Cabelos cacheados. Vamos lá então, bater papo? Bora. Temos convidados aqui. Ah, nós temos dois cacheados. Dois cacheados. Sejam bem-vindos. Obrigada. Uma linda e um lindo. Dos lindos cachos. Pô, até me senta aqui. Gente, ela é miss. Ela é miss. Mas ela levanta. Não, vamos fazer ela dar uma voltinha. Olha que linda, gente. Dá uma tchauzinha aquele. Um tchauzinho de miss. Ah, que linda. Luz na passarela. Que lá vem ela. E tu é miss? Não. Mas poderia ser. Pode levantar. Também dá uma voltinha. Olha que lindo. Ah, é lindo. É o Miss Cachos. Olha que lindo. O Mr. Cachos. Mr. Cachos. Mr. Cachos. Vamos apresentar então os nossos convidados aqui. É o Marcelo, que é especialista em cabelos com curvatura. Ah. É assim que se chama, né, Marcelo? Sim, a gente denomina curvatura porque é todo tipo de cabelo que é cacheado, um do lado crespo, né? Se a gente falar só cacheado, entra só numa categoria. Então a gente tá falando de curvatura que engloba todo mundo. Ah, beleza. E também temos aqui a Miss Universo Santa Catarina, Bruna Valim. Prazer em ser com você. Que linda. Gente do céu. Se eu pensasse um piolho aí. Quando eu era pequena, peguei piolho. E aí nós passávamos aquele pozinho branco. O Neocid. O Neocid. Eu tenho que arredo comigo até hoje. Tenho trauma daquilo, gente. Você teve? Aí a mãe botava um pano branco, botava aqui no sol, né? Exato. Exatamente. E eu com muito cabelo, foi sofrido. Mas graças a Deus estamos aqui. Mas eu vou te dizer que esse problema era de cabelo liso também. Porque eu tinha o cabelo bem lisinho e vivia piolhenta. É mesmo? Aí o teu, Maria Escorre, já cai na blusa, né? Juro, chegava a cair pela Maricoteira. Era uma coisa. Não podia ficar com blusa branca. Não podia. Que coisa, né? É, quem não foi piolhento, quem não usou Neocid. Verdade. Que atira a primeira pedra, né? Que atira a primeira lata do Neocid na cabeça de alguém. Bruna, mas rapidinho, antes da gente entrar no papo de cabelo, né? Cabelo cacheado, com curvatura, que você também está aqui pra isso. Exato. Vamos falar um pouquinho do teu trabalho como Miss, né? Desse teu título de Miss Universo. Você tem 27 anos. 27 anos. É da região da Serra, né? Sim, Jota Cílio Costa, Santa Catarina. Primeira coroa de Miss Universo Santa Catarina. Estamos muito felizes. Ah, que legal. Serra fazendo história. Que linda. Que linda. Tá parecido, né? Desse sorriso lindo. É, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda nossa. É Santa Catarina, né? Mas me diz uma coisa, Bruna. Explica pra gente o que é o Miss Universo Santa Catarina. Porque a gente escuta falar Miss Brasil, Miss Santa Catarina, dos estados, dos países. Explica pra gente. Então, o Miss são várias franquias. Nós assistimos o Miss Universo, que é aquele famoso que passa na TV toda. Mas às vezes a gente esquece que para as meninas estarem lá, elas tiveram que passar por esse processo. Começando com o municipal, indo para o estadual e depois para o nacional. Aí escolhe a Miss Universo Brasil, que é o que eu vou fazer na semana que vem embarcando para Santos para trazer essa coroa para Santa Catarina, se Deus quiser. A gente fica na torcida aqui, né? Já ganhou. Já ganhou. Ai, nós vamos ficar na torcida. Amém, se Deus quiser. Agora, eu acho que esses seus cachos, seus cabelos, ajudaram nisso também, nessa conquista, ter esse cabelo lindo. Porque o cabelo é uma moldura do rosto, né? E é uma moldura que, meu Deus, olha a moldura dela, que lindo. Eu fico muito feliz porque eu trago essa bandeira da representatividade. Eu sou a primeira Miss Universo Santa Catarina negra. Olha. Então, é responsabilidade. Muitas meninas estão olhando e se inspirando em mim. É mesmo? Então, eu já... Eu digo que eu vou para o Miss Universo Brasil, mas eu já ganhei um título, que é de inspirar outras mulheres. É verdade. Que lindo. Realmente inspira. Inspira. Pode ter certeza disso. Marcelo, a gente vai começar agora o nosso bate-papo de cabelo falando sobre os tipos de cabelo. Tem até uma imagem que a gente pode mostrar para quem está em casa, enquanto você explica, né? A diferença dos tipos de curvatura. Sim, ali a gente está mostrando o tipo 1, que é um cabelo liso, né? Depois nós vamos para o tipo 2. Já tem uma onda. E já vai ser os cabelos ondulados. Ondulados. Ah, tá lá, ó. Tá bem explicadinha ali. Ali nós temos, dentro dos ondulados, três categorias. A A, a B e a C. Então, a A um pouco ondulado, a B um pouquinho mais e a C quase cacheando. Depois nós vamos ter a terceira. Olha que interessante, gente. Cadê? Faltou a terceira ali, né? A terceira é só a semana que vem. Ah, tá vindo. Aí a 3. Nossa, aí é cacho mesmo. Aí nós temos os cacheados, que também tem a categoria A, B e C. Certo. Então, sempre lembrando, A é menos cacheada e a C é mais cacheada. E depois a 4, que são os cabelos crespos, que também nós vamos ter A, B e C, né? Isso é mais pra gente conseguir ter um norte. Existem muito mais curvaturas que essas. Então, a gente colocou esses tipos de curvatura pra facilitar a vida da consumidora final. Pra ela conseguir entender, pra comprar os produtos adequados pra sua curvatura. Que aí muda de cabelo pra cabelo, né? Exatamente. O tipo, o teu é qual? Pra gente entender o cabelo de vocês, Doshi. O cabelo dela é um cabelo, um ondulado quase cacheado. Tá. Ele entra nessa categoria. O meu é um cabelo ondulado. Por ele estar um pouco mais curto, então ele tem um pouco mais de volume. Então, o cabelo dela também. Se a gente cortar o cabelo dela um pouco, a gente vai ter mais curvatura. Então, podendo até ficar mais cacheado. Então, as pessoas que desejam ter o cabelo mais cacheado, com mais volume, quanto mais curto esse cabelo for, mais ele vai representar a curvatura dele. Porque eu ia jurar que o de vocês é cacheado. Então, a gente sempre falou errado. É ondulado. É ondulado. O dela é quase cacheado. É a forma de onda. E pra formar um cacho, gente, tem que ser um espiral. Se ele não forma um espiral, ele não é um cabelo cacheado. É um cabelo ondulado. Então, forma de ondas. O meu ator ditaria o quê? Ondulado. Porque um babyliss, tu tá com ondas no cabelo. É, tá bem onda mesmo. Onda? É. E o teu, dona Mari Cotinha? Porque a gente nunca vê o teu, né? O meu é assim, minha filha. Grampiado. Grampiado. Por causa do vento sul e não tem a vida da panela. Sem truizinhos. Eu gosto bem certinho assim, que daí de dia, de noite, eu tô toda a vida arrumadinha. Né? Claro. E os cuidados, né? A gente tem que falar dos cuidados também, né? Tem um cuidado especial pros cabelos ondulados? Tem um cuidado especial e lembrando, né? Até ontem a gente não tinha produto nenhum pra cabelos cacheados. Então, as cacheadas, as crespas, sofriam muito. Porque não tinha produto pro teu cabelo. Então, existia... Hoje não. Hoje a gente tem N produtos. Então, a gente tem shampoo específico, máscara específico. Aí, cada finalizador, pra cada curvatura, pro cacheado, pra ondulado, pro crespo. Então, hoje a indústria cosmética cresceu muito nesse segmento, né? E isso como a nossa miss. Tem essa representatividade hoje que tá em alta. Então, hoje a gente tá dizendo assim, hoje nós estamos em alta com o cabelo cacheado, ondulado e crespo. Graças a Deus. As pessoas assumindo a sua curvatura, assumindo a sua essência, a sua verdadeira essência. É verdade. Mas como eu estava conversando com ele, ele perguntou como eu passei por esse processo. É porque eu vi outras meninas passando. Porque eu não me via, não via na TV, não via nos comerciais de beleza. Eu pensei, bom, eu não sou bonita, então meu cabelo não é bonito. E eu comecei a ver toda essa coisa das influenciadoras digitais, cacheadas, elas falando sobre produtos capilares. Começou a crescer também. E o como é importante. Começou a olhar, então a representatividade de a gente se olhar pra outras pessoas e ver que a gente é representada também, é um processo incrível de liberdade. É verdade. Que legal. Agora a gente vai conversar com o Laércio Bottega, porque ele não tá aqui no estúdio. É. Foi pra dentro de um salão de beleza. Olá, dona Mari Cartinha. Ah, eu logo vi que ele estava dormindo em algum lugar. Ô, Laércio, você tem que trabalhar também, viu? Ah, folgado. Ah, mereço, dona Mari Cartinha. O que tá fazendo aí? O que tá fazendo aí? Olha só, gente, comer uma melancinha e deitou. Boa tarde, Maria, boa tarde, dona Mari Cartinha. Tava aqui esperando aqui, tô nessa cadeira aqui desse salão, cadeira confortável, aliás. Deu até um soninho, viu? A gente fica aqui, relaxa, mas chega de papo, chega de descansar. Vamos falar sobre o que importa, dá dicas do pessoal de casa sobre os cabelos cacheados, os cabelos crespos. Temos um exemplo aqui. Vem cá, Dani. A Dani, que é esposa de um cabeleireiro. Isso. E a Dani passa por isso sempre, né, Dani? Sempre. Sempre cuidando muito bem dos carros. Com certeza, cuidando. São naturais, né? Naturais, são meus, gente. Eu fiz uma transição, porque antes não tinha procedimento para o meu cabelo. E também a transição, inicialmente, ela começa aqui, porque a transição, normalmente, a gente ficava pensando, ah, mas como aceitar um cabelo cacheado? Hoje, não. Hoje, a gente sabe que o cabelo, ele faz parte de tudo. E, graças a Deus, eu tenho a sorte de ter um marido que é um especialista dos cachos. Pois é, vou falar com ele aqui, vem cá. Esse aqui é o Caio. Caio, trabalha há quanto tempo com isso? Há 12 anos. 12 anos. Caio, vamos lá, então. Tem que ter todo um cuidado para lavar os cachos, né? Não é para lavar sempre. Sim. Quando a gente decide em falar de cabelos cacheados, ondulados, crespos em geral, a gente não pode abrir mão de falar de um princípio importantíssimo. Essa estrutura, ela carrega em si uma carência, uma necessidade, que é a falta de oleosidade nos fios dos meios para as pontas. Então, a gente precisa ter cuidados bem específicos. Por exemplo, o shampoo, que seja um shampoo sem sal, que sejam as lavagens diárias, que sejam de duas a três vezes por semana, não mais que isso. Por quê? O shampoo, ele tem propriedade de higienização. Então, se você lava o cabelo todos os dias, o pouco de oleosidade que ainda resta, o shampoo se encarrega de retirar. Então, não dá para lavar todo dia? Todo dia, não. Dica boa é essa? Ótima. Quantas vezes por semana, mais ou menos, lavar um cabelo crespo, cachado? Duas a três vezes por semana. O creme, que tipo de creme usar, por exemplo? É uma ótima abordagem. Porque o creme de pentear, eu costumo dizer que ele é indispensável para essa estrutura cacheada. Tem que ter. Tem que ter. O creme de pentear, ele carrega três propósitos específicos. Definição de cachos, né? Ele favorece ou não o volume, para a mulher que gosta do cabelo mais volumoso ou menos volumoso. E o terceiro propósito é o mais importante. Por ser um creme sem enxágue, ele permanece na estrutura do fio, dando emoliência e sedosidade a esse fio e suprindo essa necessidade de falta de oleosidade, né? Eu estava falando com a Dani aqui, que eu tinha duas amigas, que elas têm cabelos afro e passavam por um maior perrengue quando eram mais novas, para pentear o cabelo, tanto que tinham dificuldade de assumir os cachos, né? Como é que você faz para pentear? Tem que também ter um cuidado com isso? Tem, um cuidado diário. Na verdade, eu procuro não molhar ele todo dia, justamente porque para manter ele com esse black. Eu gosto dele bem cheio. Antes não poderia. Então, eu tenho algumas dicas excelentes que eu faço colocando o soro, água, três colheres de sopa do creme de pentear, da sua escolha, e glicerina. Coloca no borrifador, chacoalha, põe no cabelo e depois passa o creme de pentear. Vai amassando, 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 e ele fica assim, hoje eu fiz isso. Bom, vamos explicar de novo que a gente está aqui no Cobrasol, aqui em Cobrasol, em São José. No Cobrasol, em São José. E a gente vai passar a dica para você de novo, que ela deu aqui. Então, anota, porque eu falo, passou muito rápido. O que que precisa? Tá, o que que acontece? Você precisa de um borrifador, 150 ml de água, 150 ml de soro fisiológico, três colheres de sopa do creme de pentear, da sua escolha, e uma tampa, ou na verdade, uma colher de sopa de glicerina. Mistura tudo no borrifador, e aí, quando acordar, só borrifar no cabelo. Umedece ele, e depois passa o creme de pentear normal. Você vai estar com o cabelo hidratado o dia inteiro, não precisa estar com ele pingando, e ele vai estar com esse brilho natural, que foi o que eu fiz hoje. Tá muito bonito, né? E sedoso também. Mas tá muito legal. E eu tiro uma outra dúvida aqui, o pessoal que tá em casa acompanhando o programa Tarde é nossa. Então, no geral, tem que ter um cuidado especial com o cabelo cacheado. Não dá pra tratar o cabelo cacheado como, por exemplo, o meu, que é um cabelo liso. Não dá. Não, o cabelo liso, Lécio, foi até bom você falar, a oleosidade do couro cabeludo, ele não encontra impedimento. Então, geralmente, o cabelo liso é uma estrutura mais oleosa. O cabelo cacheado é diferente. Os cachinhos, que são a grande beleza dessa estrutura, acabam impedindo que essa oleosidade desça até o final, até as pontas. Então, por isso, a questão do bom shampoo, um shampoo que não agrida tanto, que controle mais essa oleosidade, a importância do umidificador, a importância do creme de pentear, são indispensáveis pra rotina do cabelo com cachos, ondulação, crespos, em geral, né? Ok. Obrigado pela participação aqui, Caio, Dani, pela participação no Tarde é Nossa. A gente tá, como eu disse aqui, no Cobrasol, em São José. E, ô, dona Maricotinha, rapidinho, eu vou mostrar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um cara que quer cantar pra senhora. Ele não quer cantar a senhora, mas quer cantar pra senhora. Eu não posso deixar de mostrar. Se você reconhece a música, Maricotinha, presta atenção. Qual é a música? É, querido. Ô, coisa linda, é o nosso hino. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Tá aí. Qual é o teu nome? Adriano. Adriano tá cantando pra dona Maricotinha. Não tá cantando ela, né? Eu não, eu estou tocando pra ela. É, não tá nem cantando. Tá certo, viu? Ele tá tocando. Não é o Tibério, não é o Tibério. Mas é quase, parecido até. Maricotinha e Marister voltamos pro estúdio aí, direto de um salão aqui no continente, na grande Florianópolis. Obrigada, querido. Que lindo é o nosso hino, né? E a gente tá assim, né, ó. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Estamos com muito beleza aqui, gente. Vamos continuar um pouquinho mais nesse papo, dona Maricotinha. Enquanto a gente assistiu as informações, a gente também conversava aqui nos bastidores. E a Marcela trouxe pra gente essa questão da mudança, os períodos, né, que o cabelo sofre essa mudança. Isso vale pra homem e pra mulher? É mais, a gente tem um relato mais em mulheres, né? Então, o cabelo, ele pode sofrer mudanças, né, nos picos hormonais. Então, quando a menina fica ali mocinha, a mulher na gravidez, depois na menopausa, ou também o uso de um medicamento contínuo muito forte, ou uma quimioterapia, um tratamento. Então, isso pode mudar a estrutura do cabelo. Então, nessas fases também a gente pode ter uma mudança. Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, ah, cortei o cabelo da minha filha, né, que ela nasceu com o cabelo cacheadinho, cortei o cabelo dela entre os 7 e 8 anos, ah, o cabeleireiro fez um corte que acabou com os cachos da minha filha. Não, não é que acabou com os cachos. É que aquele cabelo já iria vir liso ou em outra curvatura. Ah, acontece muito, né? E aconteceu, culminou nessa junção. E também pode acontecer nas mulheres, que como alisa o cabelo muito cedo, também tinha o cabelo mais cheio, mais cacheado, mais ondulado, faz o alisamento, depois lá com 20, 30 anos, para de alisar. Só que, na verdade, mudou a curvatura do cabelo dela. Não é que o alisamento fez isso, mas sim a questão hormonal. Então, muda o longo da vida, isso é o fato. Exatamente. Pra todo mundo. Não muda na primeira menstruação, na gravidez, na menopausa. Pode acontecer. Nesses picos hormonais, a gente pode ter uma mudança na curvatura do cabelo. É, o hormônio não adianta, né? Mexa com tudo mesmo. No corpo feminino, então, nem se fala, né? É mesmo, gente. Tem perguntas? As pessoas estão mandando perguntas, Vera? Fotos. Tem na sorte. Ah, olha só, a Jéssica de Rio do Sul, os cachos de Minha Princesa. Ah, vamos ver. Ah, meu Deus. Ah, e são cachinhos mesmo, né? Sandra, eu amo os meus cachos. É o Sandro... A Sandra, né? De São José. Ah, que linda. Muito linda, gente. Que legal. Maria de Floripa. Assumi meus cachos há quatro anos. Deixa eu ver. Olha. É a transição capilar que eles falavam ali, né? A pessoa que sai do liso pra entrar nos cachos, nas ondas. Olha, o José, né? Esse é o Vitor de Campos Novos, cacheado. Meu Deus. Que coisa mais fofa. Que linda. A Rita Maria. Essa é a minha norinha amada. Cadê a norinha dela? Olha que linda. O povo caprichou nas fotos aí. É, eu amo meus cachos, a Tatiana. Ana, isso mesmo. Assume e ame. Coisa linda. Olha lá, minha filha já chegou da escola querendo fazer chapinha no cabelo por não ser aceita. Ah. Desde então, eu luto pra ela se aceitar assim. Linda que cacheada. E hoje, até eu assumi os meus cachos sem medo. Que legal, gente. É isso aí. É um exemplo, né? Exatamente. A mãe tem que dar um exemplo. Exatamente. É mesmo. Tá aí, gente. Queremos agradecer a presença de vocês. Obrigada. Esse contato gostoso aqui é a Bruna e o Marcelo. Muito obrigada. Voltem sempre. Com certeza. Se você ganhar lá, você volta. Eu vou voltar. A gente vai festejar. Boa. Obrigada, queridos. Tudo de bom, tá? Obrigada, gente. Muito cacho na vida de vocês. Agora, dona Maricotinha, já dá pra imaginar que o Natal tá chegando. Não. Maria, eu vi o maior já com o negocinho penduradinho. Ai, bolas já tão penduradas. Eu disse, não acredito que o Natal tá aí, meu Deus. Parece que foi esses dias que a gente tava comemorando Natal, Ano Novo, Réveillon. Foi verdade. E olha, pra esperar essa data tão especial, a gente decora a casa. Claro. O próprio momento de decorar o ambiente já é mágico e traz todo aquele sentimento do Natal, de união, família. Tem que ter, né? E aí foi inaugurada em Brusque, a casa do Papai Noel, que junta todas essas coisas. Eu amo. Vamos ver? Vamos. Quebra-nozes, flores, brilhos, detalhes de uma época cheia de sentimentos encantadores, de amor, de laços de família e de acolhimento. Você já sabe que eu tô falando do Natal, né? E é com esse acolhimento que se abre as portas da casa do Papai Noel, dentro da loja Havan, em Brusque. Tudo pensado buscando resgatar a sensibilidade do espírito natalino. O Natal já tá no ar, inclusive lá fora tá até nevando. A casa do Papai Noel deste ano tem um diferencial, que cada cômodo, sala, cozinha, banheiro, foram pensados do tamanho real. E aqui, quando o cliente chega, cada produto tem uma etiqueta que facilita a compra. Durante a pandemia, muitas pessoas investiram no lar. E foi pensando nisso que a casa do Papai Noel também é decorada e planejada como a casa do sonho de qualquer pessoa durante o Natal. Orgulho para a Juliane, que é arquiteta da loja e participou de todo esse projeto. O desafio é grande porque não é o que a gente faz no dia a dia. O meu dia a dia é projetar loja, não é projetar casa, principalmente uma casa do Papai Noel que tem todo um sentimento de magia envolvido. Mas é muito gostoso, é muito gratificante quando a gente entra aqui e vê os clientes enchendo os olhos e curtindo muito isso, do mesmo jeito que a gente também curtiu montar. Então é gratificante, sabe? E a gente sabe que eles vão chegar aqui, vão ter ideias legais e vão levar um pouquinho da gente também para a casa deles. E aqui eu tô com uma cartinha do Gabriel. É nesse espaço que o Papai Noel analisa todas as cartinhas e distribui os presentes para todos os lugares do mundo. Tudo foi construído com muito, muito, muito carinho. Então a gente tem o escritório do Bom Velhinho, até com um pedacinho da fábrica de presentes, o quarto, a cozinha. É o Natal mais do que nunca, ele nunca foi tão esperado. A gente, claro, não saiu ainda da pandemia, mas estamos nos recuperando. E sem dúvida é o Natal de reencontros, é o Natal de união, é o Natal realmente da gente reunir tanto sentimento e tanta coisa boa que teve que ser deixado um pouquinho de lado. Mas então, esse Natal vai ser sem igual. E claro, com essa casa, então, mais do que nunca. E durante todos os dias, os visitantes podem entrar na casa do Bom Velhinho para conhecer, tirar fotos e comprar. que vai ficar aberta das 9 horas da manhã até as 10 horas da noite. Encanto para os olhos dos pequenos e também dos adultos, que podem planejar e visualizar uma das épocas mais esperadas do ano, que está quase chegando. Esse ano foi feita uma casa de 150 metros quadrados, com bastante detalhes, para resgatar esse espírito de Natal. Que possamos tocar o coração de cada um e nós notarmos, depois de tudo que nós passamos, que o mais importante na nossa vida é estarmos juntos, com as pessoas que nós amamos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos netos, com a nossa família. Então, acho que esse espírito é que nós tentamos trazer mais cedo para essa casa de Papai Noel. Ho, ho, ho! O Natal está aí, hein? Seja bem-vindo, Papai Noel. É bom a gente lembrar que o Marcelo que estava aqui, especialista, ele está ao vivo no portal SCC10, ele está lá falando de cachos, de ondas, para você que ficou com uma dúvida, corre para lá então, hein? Olha, a mulherada que tem cachos faz assim, ó, para amassar, né, querida? Vamos para o intervalo? A gente já volta. E aí, ela vai, beleza? A gente ainda vem aqui, ó. A gente tem que estar aqui, ó. E aí, ela vai, beleza? Eu vou, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta Estamos de volta, a gente fica aqui fofocando, gente Sai tanta coisa boa Ah, deixa eu atender, olha a coisa boa Alô? Alô, tudo bem? Tudo ótimo, quem fala? Luiz Carlos da Procasa Oi, Luiz Carlos, da onde, querido? Da Procasa Da Procasa Luiz Carlos, quantas balas tem nesse pote, meu querido? 155 155 155, pá, com certeza, hein? 155 Anotado, estimado, um beijo Um beijo Beijo, querido Beijo Ai, gente, a gente vai encerrando muito ligeiro Corrido hoje Beijo pra vocês, até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Vê